Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de PC do inscrito do canal e dessa vez quem vai mostrar aqui o PC é o Cadu Andrade. Esse é o PC do inscrito de número 245 e se você ainda não mandou o seu, o link tá aqui na descrição pra você saber como é que faz tudo certinho. Então galera, vamos aí a mais um PC do inscrito, vou mostrar aí as imagens pra vocês. Começando logo com a visão geral. Bom, ele tem aí uma configuração muito boa, dá pra ver que os componentes são de boa qualidade e também dá pra ver que o gabinete não suporta aí um bom Cable Management. Fica aí uma arrumação de cabos, não temos muito o que fazer nesse caso, já que o gabinete não tem aquelas entradas pra gente poder passar os cabos da fonte na parte de trás da placa mãe. Como eu falei, a configuração dele é muito boa, ele tem uma placa de vídeo Zotac GTX 960 que vai conseguir aí rodar todos os jogos atuais, pelo menos no médio e alguns jogos até ele vai poder subir mais os gráficos. O processador dele é um FX6300, ele tá refrigerado com o CPU cooler que já vem aí com o processador e a placa mãe dele é uma Gigabyte 78LMT USB 3, placa mãe mediana, o bom dela é que ela suporta aí processadores com o TDP mais elevado como por exemplo um FX8350, então ele tem aí esse futuro upgrade pra fazer. Na parte das memórias, ele tem aí dois módulos de 4GB cada um, é uma memória da HyperX Fury, da Kingston no caso, e é com clock de 1600MHz. Na parte ali dos HDs, ele tem um SSD da Corsair, Force GT, 60GB, que provavelmente deve estar instalado aí no sistema operacional em mais um ou dois jogos. E ele tem também um HD de 500GB, que serve aí como armazenamento secundário, esse HD é da CiaGate. E como vocês podem ver na imagem, esse gabinete ele não proporciona arrumação em formato de gaveta, o que atrapalha mais ainda aí no cable management. A fonte dele é uma EVGA 430W que tem celular 80 Plus White, que é o celular 80 Plus mais inferior, porém ela tem aí uma boa eficiência. E galera, pra quem tem dúvidas aí se uma 430W já suporta a GTX 960, tá respondido, porque nesse PC a gente tem exatamente esses dois componentes. Finalizando com os componentes, a gente tem um gabinete da Cooler Master, modelo Elite 431. E galera, esse gabinete ele é muito bom em termos de fluxo de ar e também da qualidade do material, porém, ele deixa muito a desejar no cable management. Então, ele não é muito recomendado por conta disso. Pra aquela galera que gosta de ter tudo arrumadinho, os cabos todos certinhos e uma configuração bem mais limpa, esse gabinete não vai ser o ideal. Porém, com tudo isso, ele ainda é um gabinete gamer, tem aí a instalação de fonte na parte inferior e até que dá pra gente adicionar alguns fãs extras fazendo uma boa refrigeração. No painel frontal, ele conta com um USB 3.0 mais dois USB 2.0 em entrada e saída de áudio. Então, galera, esse aqui é o slide que eu deixo o valor aproximado da configuração. Cotei esse PC aqui por aproximadamente 3 mil reais. Lembrando que esse valor é no boleto bancário. Isso pode variar muito, é referente à forma de pagamento e também à data que o inscrito comprou esse PC. Então, assim, é um valor apenas estimado. Pra quem quiser comprar uma configuração como essa atualmente, vai gastar mais ou menos esse valor aqui. Se você pagar à vista, no caso, no boleto bancário. Bom, galera, eu vou encerrar com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, cara. Deixa o seu like aqui pra poder ajudar na divulgação. Um abraço a todos. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho